Cabuloso, valioso, dinheiro é bom mas incomoda e é perigoso Cabuloso, valioso, dinheiro é bom mas incomoda e é perigoso Dinheiro não compra amizade nem respeito Se tiver que prestar conta vai ter que prestar direito Traz alegria mas não traz felicidade Também traz dor de cabeça, traz mentira e traz verdade Traz olho grande, covarde é traição Pra ganhar demora um pouco, pra gastar é rapidão Muitos tem pouco e poucos tem um montão Seja inteiro ou tocado, atividade no ladrão A matemática não deixa pra depois Somando ou dividindo um mais um é sempre dois Sabedoria, riqueza foi Salomão Porque a sabedoria valia mais que cifrão Cheque moeda, bitcoins ou meu cartão O dinheiro é o mal do mundo mas sem ele não dá não O dinheiro faz o montão se corromper O dinheiro faz o pobre enriquecer O dinheiro fez um monte de bom morrer Mas se não for meu não quero porque gosto de viver O dinheiro faz o montão se corromper O dinheiro faz o pobre enriquecer O dinheiro fez um monte de bom morrer Mas se não for meu não quero porque gosto de viver Porque é cabuloso, valioso Dinheiro é bom mas incomoda e é perigoso Cabuloso, valioso Dinheiro é bom mas incomoda e é perigoso O bonde da cidade de Deus não aceita mancada Geral já tá mais que ligado Nós lança do nada O amor vem chegando com bonde da cachoeirinha E lá em caixinha operária e a mangueirinha Fazenda e o barro preto faz parte da massa Se tu tenta bater de frente teu carro amassa Nós somos quartel general, nós defende a serra E eu vou te dizer como é aqui na nossa terra Mete bala, se vim pelo alto Se vim lá de baixo E se vim pelo fio Mete bala, se vim do bueiro E vim lá de cima Virou a esquina Caralho, virar Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória que o senhor me deu Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória É de manhã, graças a Deus Eu tô aqui, meu pensamento direto e reduvidado Em uma só direção que é a rua Quando eu bater de frente com a minha família Camina, guerreira Caminha, filhinha Com meu molecote Vou dizer pra ele Minha vida é tua É de manhã, graças a Deus Eu tô aqui, meu pensamento direto e reduvidado Em uma só direção Quando eu bater de frente com a minha família Camina, guerreira Caminha, filhinha Meu molecote Digo pra ele Minha vida O alvará Demorou Mas chegou Liberdade Cantou Se ela abriu O detento Saiu Tá ligado que ela tá na muralha Eu não vou recomeço Não devo mais nada Já paga meu preço Fui condenado Mas se tô liberto É porque eu mereço Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória que o senhor me deu Muito obrigado meu Deus Alô mulheres Presta atenção É de manhã Graças a Deus Ela tá ali Mas o caroço no peito Mudou todo o comportamento Daquela mulher que não sabia Que o exame que ela fez Dentro do teu banheiro Naquele domingo E a resulta Em corte de cabelo E tratamento De quimioterapia É de manhã Graças a Deus Ela tá ali Mas o caroço no peito Mudou todo o comportamento Daquela mulher que não sabia Que o exame que ela fez Dentro do teu banheiro Naquele domingo E a resulta Em corte de cabelo E tratamento De quimioterapia E a mãe Não chorou Levantou O pai não sucumbiu Uma força tremenda Surgiu Tá ligado que se ela Não cai para dentro da luta Ela perde a batalha Ela perde a disputa O boto falou Que essa vida é louca Você te tá dizendo que a vida é maluca Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória que o senhor me deu Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Se achar Superior em tudo Em tudo Se achar Que é o melhor de todos Tu não é não O melhor é Deus Se achar Superior em tudo Se achar Que é o melhor de todos Tu não é não Tu não é não Pelo saco o moleque Mandado pra mim Tá safado Dá respeito pra ser respeitado O bagulho é comunidade Não é comediagem não Quando a vida de um ser humano É chegada Não funciona O ser humano Não leva bem material Deus Deu Deu dois olhos Pro homem Poder enxergar bem Deu dois ouvidos Pro homem Poder ouvir bem Deus Deu Duas vienas Pra poder respirar bem Uma boca e um cérebro Pense antes de falar Deu Deu dois olhos Pro homem Poder enxergar bem Deu dois ouvidos Pro homem Poder ouvir bem Deus Deu Duas vienas Pra poder respirar bem Uma boca e um cérebro Uma boca e um cérebro Uma boca e um cérebro Pense antes de falar Conspira Vacila Bicila Priscila Quadricila Praia toda Mandada É tovar Às vezes na fila Conspira Vacila Bicila Ele Triscila Quadricila Cuidado Cuidado Porquinha Com que fala Cuidado Olhinho Com que vê Não ande Pela beira Do rio Senão O jacaré Vai se morder Cuidado Porquinha Com que fala Cuidado Olhinho Com que vê Não ande Com o jeito Com uma grana Na mão Resolvo tudo E dou um jeito Dou um jeito Dou um jeito Sim Dinheiro é foda Já botou montão na bola Olha o que eu vou te dizer Se o dinheiro é teu Tu mexe Não me atende Então me esquece Por isso muitos Serviram Com o exemplo Pra você Negri Quero Vipar Dinheiro é bom Quando tu tenta Seja amigo E se não tem É bom Mas incomoda Faz avareza Arrogança Faz o churete Deixa fora de moda Neguim Sou da favela Sei o que é vida dura Sou vizinho da tristeza Fui atrás da minha grana Não perdi a disciplina Nem pensei o sucesso Subi na minha cabeça Minha mas esqueça Dificuldade já bate Me eguei Com a ajuda que o meu nome deu Eu não sou capitalista Não esquento pra dinheiro Tô fechando com a Marcela E o PQT também é meu Neguim Pretim Mais ou menos assim E é bom Quando tu tenta Seja amigo E se não tem Neguim Não rola e é foda Quem sabe vem Quem sabe vem Dinheiro 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 É só no que se fala Dinheiro Dinheiro Primeiro Aperta O que é o que o Cidinho O que o Cidinho falou É um ato Padoníssimo Só que a palavra Está investida Eu não sei se tu se ligou Dinheiro Mãe 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 Hoje a tarde O que é o Cidinho É um tiroteio na favela É um tiroteio na favela É um tiroteio na favela A coisa ficou feia Espuma incendeia É fogo no colchão Mãe Então Quando eu tava pensando Que já tava acabando Ganhei mais cinco anos De dor Sofrimento Tristeza Lamento Cruz Credo Não quero mais prisão Eu não Irmão Tirei minha cadeia Nenhum amor na veia A coisa ficou feia Espuma Incendeia É fogo no colchão Mãe Então Quando eu tava pensando Que já tava acabando Ganhei mais cinco anos De dor Sofrimento Tristeza Lamento Cruz Credo Não quero mais prisão Eu não Não quero mais prisão Mãe Mãe Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com Barra Back G